Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, tem o plano que você precisa, faça já o seu. La Provence e Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Óculos bambu, a cara do Brasil. Delano Cuiabá, sofisticação e exclusividade, isso é home styling, 36231622. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP Especial desta quinta-feira. E por que especial? Porque hoje nós estaremos lançando aqui um curso VIP de oratória avançado e pra isso eu estou recebendo aqui os palestrantes desse curso, a Sônia Mazeto e o Maurício Ricardo. Esse curso de oratória, ele acontecerá aqui no estúdio do programa VIP, não é Sônia? Aqui que nós vamos receber a turma que será no máximo de 20 pessoas, teremos três módulos e a duração total do curso será de 36 horas. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Primeiro eu gostaria que a própria Sônia se apresentasse, o Maurício também, porque o currículo dos dois é bastante extenso. Se eu mesmo fosse falar aqui, eu já ia metade do programa, só pra falar o currículo deles. Então eu quero que você e você também, Maurício, fale um pouquinho do currículo de vocês, mas bem abreviado. Eu sou fonaudióloga, minha formação acadêmica é fonaudiologia e pedagogia, com especialização em psicopedagogia e algumas outras da área. Sou formada em coach também e em programação neurolinguística. Trabalho com comunicação na área de oratória há mais ou menos 25 anos, desde que eu cheguei aqui no Mato Grosso. E a minha especialidade é voz profissional. Dentro desse processo todo, nós temos vários detalhes e formações específicas pra trabalhar o que a gente chama de as deficiências da linguagem humana e até do enfrentamento. Então essa é a minha formação básica. Maurício, que é professor, é ator... Então, mas a base... Hoje eu sou professor de literatura, num colégio particular, mas toda a minha base vem do teatro. 25 anos fazendo teatro, comecei no Ânima, depois fui pra fora, fiz cursos, sou contador de histórias. Então o teatro é a base pra ser professor, pra ser mestre de cerimônia, pra ser contador de histórias. O teatro, ele que me alavanca para todos esses ramos, eu digo braços, né? Existe uma parte no teatro que a gente fala de ação falada. Então a linguagem, ela é ação. Então pra você perguntar, pra você expor, pra você argumentar, isso são ações. Ela não é descritiva. Eu não chego aqui e falo pra você, olha, agora eu estou triste. Isso é ação. E como é que eu vou capacitar essa pessoa com essas ações, com essa ação falada? A gente fala de cores, né? A gente dá um colorido nessa ação. Então você não precisa pensar na morte da bezerra pra chorar. Você não precisa pensar no prêmio da Mega Sena pra você ficar feliz. Então você só ativa, né? Isso começa aqui na cabeça, se resolve na cabeça e depois você manda pro restante do corpo. Ó, há muito tempo atrás eu descobri que pesquisas, estudos, indicam que o maior medo do ser humano é falar em público. É isso mesmo, né, Sônia? É, e assim, é interessante porque veio primeiro esse medo e depois a morte. Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É impressionante isso. É incrível, é incrível. E ao longo dos anos, Maurício é uma composição riquíssima pra nós nesse curso, pras pessoas que estiverem participando, porque realmente eu não vejo que é possível trabalhar apenas a questão da voz sem que o corpo se destrave primeiro. porque as pessoas pensam assim, não, a minha voz travou. Na verdade não é a voz que travou, o corpo travou. Então, em consequência, a voz trava. Eu digo que a voz, ela é a consequência final de todo um trabalho e um mecanismo que se cria. Como diz José de Alencar, a palavra tem uma arte e uma ciência. Nesse curso, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar a ciência da palavra e a arte da palavra. Aí tem que trabalhar os dois lados. Agora deixa eu explicar por que nós faremos esse curso de oratória avançado aqui no estúdio do Programa Viva. Porque aqui nós temos um ambiente já próprio pra comunicação, voltado pra comunicação e também pro canto. Porque dentro dessas 36 horas que nós teremos desse curso de oratória, no terceiro módulo, aí tá a cereja do bolo, porque esse tipo de curso você não encontra, eu acho que aqui no Centro-Oeste não tem, né? Aqui no Centro-Oeste não. As pessoas se deslocam daqui pra fazer isso lá em São Paulo, no Rio. Então, dentro dessas 36 horas de curso, o último módulo de 12 horas será voltado ou para a vertente canto ou para a vertente comunicação. Aí quem tiver, quem for fazer o curso é que vai escolher. Bom, eu quero o terceiro módulo voltado pro canto ou para a comunicação. E aqui no estúdio, como a gente tem a acústica muito boa, temos equipamentos, nós vamos gravar, inclusive, o encerramento do curso. Será gravado com todos os participantes aqui dentro um coquetel e nós gravaremos um programa VIP aqui, até pra que as pessoas possam notar a diferença da performance delas, dando um depoimento, uma entrevista pra mim aqui no estúdio. E eu sou prova viva de que um curso de oratória faz diferença na vida de uma pessoa, Sônia, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei o programa VIP, eu comecei por necessidade. Eu não tinha dom pra televisão, nem sabia que eu poderia fazer. Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida, não gostava de ser fotografado, filmado, então... Piorou. Piorou, né? E eu me lembro que a primeira entrevista que eu fui fazer na vida, fazendo o piloto do programa ainda, foi com Chitãozinho e Chororói. Imagina, 20 anos atrás, Chitãozinho e Chororói estavam no auge, né? Era um... Menina, eu fui fazer essa entrevista e a minha mão tremia com o microfone, eu não conseguia segurar. Acho que foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida, na frente de Chitãozinho e Chororói. Eles não falaram, tudo bem, isso tá iniciando. Não, até... Deram uma colher de chá. Mas depois disso, eu fiz um curso de oratória. Viu a necessidade. A necessidade. Mas o curso que eu fiz foi um curso básico, de 8 horas. Você sabe como a gente resolve isso? É, os psicólogos até, eles pesquisam, eles falam que o olhar é uma fonte inesgotável de informações. Então, o primeiro contato, o primeiro contato imediato é o olhar. Então, eu prendo o olhar do espectador através das minhas ações, através do meu olhar. Olha que bacana isso, né? Através do meu olhar, eu prendo a atenção do olhar do outro. É porque os olhos falam muito isso, né? E aí, se tá nervoso, os olhos não conseguem fazer esse processo. Começa devagar, você olha pra todos, você não consegue focar. Mas se for ator, consegue. Porque o Maurício me confessou aqui, pessoal, que ele estava nervoso no início da entrevista, antes da gente conversar, obviamente, porque ele não está acostumado com esse ambiente de televisão. E nos meus 18 anos de televisão, eu encontro a maioria das pessoas que eu entrevisto, ficam nervosas. O lábio treme, a mão fica gelada. Enfim, então eu sei que tem muita gente que necessita de fazer um curso de oratória como esse. E então, logo após os intervalos, nós vamos continuar com esse papo aqui, explicando como será esse curso de oratória avançado que faremos aqui no estúdio do Programa Bíblia. Até já. Tchau. 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 Agora com vocês, a Sônia Mazeto, as mãos, elas falam junto. E um problema é, além do olhar que o ator iniciante tem, e qualquer outro profissional tem, diante de um público, é as mãos também. O que fazer com as mãos quando você não sabe o que fazer com elas? Isso é uma polêmica. Não é? Eu gesticulo demais, eu acho que eu até gesticulo demais. Eu preciso trabalhar muito isso, tanto que eu vou participar desse curso para melhorar a minha performance, né, Sônia? O fantástico disso, Eduardo, é o seguinte, realmente, como você disse, nós não temos um curso com esse perfil, nesse formato que nós vamos fazer aqui. E muitas pessoas que eu conheço, que foram daqui, pessoas que passaram pelas minhas mãos, que foram para os grandes centros, então hoje o nosso povo, eles se deslocam de Cuiabá para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para fazer o curso. E eu digo aqui, friso, este curso, ele traz todo o conteúdo que um curso de São Paulo e Rio trabalha. Porque eu trabalhei um tempo lá, inclusive com o diretor Milton Neves, que eu fui para São Paulo, ele veio para Cuiabá, eu trabalhei dentro do curso dele, que é um curso para cinema e teatro e televisão. Então, nós teremos todo o conteúdo necessário, sem que os nossos profissionais precisem se deslocar até lá. Então, a know-how e experiência suficiente a gente tem para estudar os perfis. As pessoas dizem, mas por que o curso de oratória nosso vai ser diferente? Porque nós vamos olhar todos os ângulos necessários para essa pessoa que está buscando. E como uma das minhas especialidades na área fonoaudiológica é essa questão da voz, às vezes vai ter coisas que eu vou detectar durante o curso, que eu vou poder encaminhar a pessoa e dizer, olha, você deve fazer um trabalho específico. Porque às vezes as pessoas não conseguem detectar qual é o problema, elas só sabem que não conseguem, né? Justamente para quebrar aquele grande medo que todo mundo tem, que é falar em público, se apresentar em público. E por que as pessoas têm esse medo? Você sabe me explicar, Sônia? As pessoas têm muito medo do outro pensar que ela é burra. É uma energia só, que é a sua, enfrentando 20, 50, 300 energias. Sem contar, por exemplo, que quando as pessoas temem a questão da câmera, é a mesma coisa. O cérebro começa a dizer, nossa, será, como será que eu estou? Vai que? E se a pessoa já vai com esse vai que, quando chega no público que ela está falando, se alguém rir de algo que não tem nada a ver com ela, o cérebro já toma isso como se fosse dela. E aí acabou. O público de casa deve estar se perguntando e às vezes até pensando, ah, eu não vou fazer porque eu não sou ator. Não é isso. No teatro, eu costumo falar que existem vários corpos. O seu corpo, quando você está em casa agora, assistindo o programa VIP, é um corpo totalmente relaxado, está com controle remoto. Passivo. Passivo, tranquilo e tal. Você não vai chegar em casa falando com sua mãe, com expressões teatrais. Não. O que é cotidiano, a gente transforma em extra para você entender essas diferenças. como eu devo me portar na minha casa e como eu devo me portar diante de um público. Por isso que tem professores que conseguem segurar uma classe, prestar atenção. Tem palestrantes que conseguem encantar uma plateia de mil pessoas. E tem palestrantes, professores, advogados que vão fazer um júri, por exemplo, que não conseguem encantar ninguém. O que eu digo, Eduardo, é assim. De que na comunicação hoje, para o processo do que eu chamo de encantamento ou convencimento, 60% é de quem está falando e 40% é de quem está recebendo. Esse curso, Sônia, nas 12 horas finais do terceiro módulo, vertente, uma vai para a comunicação, aquelas pessoas que têm necessidade de se relacionar com a imprensa, principalmente a imprensa rádio e TV, onde você tem que usar o corpo, tem que usar a fala. E a outra vertente é a música, o canto. E não é só para profissional. Qualquer pessoa que queira, por exemplo, arriscar cantar no banheiro, por exemplo, já vai poder após esse curso. Com certeza. O que é importante é ela saber os mecanismos e depois exercitar para isso. Acontece muito. Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim, eu vou me casar e queria cantar uma música para minha noiva. Ok, traga a música e a gente trabalha isso. Sabe que quando eu era criança eu tinha dois sonhos na vida, né? Um era ser jogador de futebol ou então cantor, né? É mesmo. Então vamos colocar você para cantar. Não consegui nenhum dos dois, pessoal. Será que você consegue fazer eu cantar um pouquinho? Tranquilo. Em casa, pessoal? Não profissionalmente. Eu não digo que o curso vai fazer com que você cante profissionalmente. Mas você vai saber o caminho. Sim. Mas por quê? Para cantar profissionalmente você tem que ter primeiramente o dom. Quando você fala dom, eu também coloco entre aspas dom. Sabe por quê? Porque a neurociência traz que o cérebro trabalha por repetição o aprendizado. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que procuraram que eram desafinadérrimos e que quando nós fomos repetindo, repetindo uma sequência de sons no processo neural, de repente essa pessoa caiu a ficha de tanta repetição nos processos e hoje ela consegue cantar, entende? Ó, eu vou falar o preço desse curso para quem está em casa, porque não é um curso barato, né? Todo mundo tem condições de fazer, né, Sônia? Mas quem puder fazer, vai estar fazendo um grande investimento em si mesmo. É, até porque, Eduardo, as pessoas saem daqui para fazer esse curso em São Paulo e o gasto é muito maior. Bom, esse curso vai custar 3 mil reais por pessoa, podendo ser parcelado em até 10 vezes. Até 10 vezes. Né, Sônia? Ou então pagar à vista com um desconto que será oferecido. O contato está aí na sua tela para você buscar maiores informações e assim que a turma tiver, a primeira turma estiver formada, vai poder ser à noite ou pela manhã, dois dias por semana e até... 4 horas por dia. 4 horas por dia, até dar as 36 horas e você já tem aí uma base de oratória, um curso avançado, né, Sônia? Podendo fazer palestra, podendo cantar, interagir com a imprensa, podendo dar entrevista, enfim. Isso, você vai sair pronto. Pronto. É uma turma com no máximo 20 pessoas. Isso, exato. Tá certo. Obrigado pela companhia e a audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. La Provence e Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. 3627-4080. Óculos bambu. A cara do Brasil. Delano Cuiabá. Sofisticação e exclusividade. Isso é home styling. 3623-1622. E aí E aí E aí E aí